A CIDADE NO BRASIL 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 No livro de geografia Aí a tia vai disponibilizar a manhã para vocês A correção dessa atividade Bem no início da manhã eu vou mandar no grupo a correção da atividade para vocês Então são só apenas três versões bem simples Para que vocês possam realizar na aula de geografia Lembrando daquilo que a gente trabalhou sobre os oceanos e sobre os continentes Boa tarefa, faça uma tarefinha agora Contraria e vou cuidar A pesquisa, tá gente, na questão de número 11 e de número 12 Não precisa ser uma pesquisa extensa não, tá? Principalmente na questão de número 12 Quando você falar das características físicas Você vai falar do clima Você vai falar do relevo Você vai falar da vegetação, tá? Do continente americano E quando você falar dos aspectos culturais Você vai falar da língua Dos costumes desse continente Ok? Então façam com carinho E até amanhã com a correção da atividade Ok?